Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como você Do MC Lan, né? A Daniela não vai falar que come os outros? 1 a 0 pra mim, essa música é da Daniela Mercury O negócio é comer cu e buceta Quero que sua língua lambe o meu corpo nu Minha mãe tá quase virando jogo Eu acho que ela vai virar Não sei, ainda tem mais umas 4 músicas aí que eu selecionei A fila anda, a catraca gira Se tu fizer bem, nós te engravidas MC Lan ou Mr. Cata? Ah, esse negócio de engravidar com catra, né? Catra Catra? É, certeza? Sim Tudo que vai, vai, bota Taca a bunda que eu taca pirada Filada, a catraca gira E se eu tu fizer bem, hoje nós te engravida Filada, a catraca gira E se eu tu fizer bem, hoje nós te engravida 7 a 4 pra mim, mãe Cara, você tava chegando muito perto, cara Pô, eu pensei que era o catra, né? É, eu trouxe esse tema pro vídeo porque eu acho que é um momento propício pra ser, tipo, um cara de família e tudo mais Ah, um momento de família, né? Liga pra Samu, liga pra Samu Ela quis transar com 3, demorajando por MC Lan ou MC Karol? Conheço MC Karol, mas vamos lá, MC Lan? MC Lan? Se você acertar essa, tem mais chance de você virar, MC Lan ou MC Karol? Pelo jeito, você acha que é MC Karol? Não sei Ah, vamos nessa, é da ida, né? É MC Karol? Não, é MC Lan MC Lan? Liga pra Samu, liga pra Samu Ela quis transar com 3, deu hemorraja no cu Liga pra Samu, liga pra Samu Ela quis transar com 3, deu hemorraja no cu Está 8 a 4, eu tô ganhando de Lambretta, minha mãe tá, tipo, perdendo do dobro, a menos que eu Minha, isso é um dos que eu não conheço, né, com a palavra besteira Vamos pra próxima música Depois de Gozar, Todo Mundo é Igual MC Lan ou MC Levinho? Isso, eles são razão, né? Mas, e agora? MC Lan MC Lan de novo? Quer pagar de mala pros quebrada, né? Mano, depois de Gozar, Todo Mundo é Igual Minha mãe ainda tem chance de ganhar, porque ainda faltam mais 4 músicas Vamos ver se ela ganha até chegar no 10, o placar Todo Mundo tem sua hora de fazer nhenhenhen Na rua, na escola, no trabalho, todo mundo tem MC Lan ou Maísa? Que Maísa? MC Lan, né? Maísinha não ia cantar uma música assim, né? Proibida para menores Eu acho que MC Lan canta Todo Mundo tem sua hora de fazer nhenhenhen Na rua, na escola, todo mundo tem Não, ela canta aquela música que fala nhenhenhen, mas não faz É ele MC Lan MC Lan Todo Mundo tem sua hora de fazer nhenhenhen Na rua, na escola, em casa, no trabalho, sempre tem Alguém buzina Minha mãe ficou surpresa Tô passada Gostou? Não É uma nossa música, Maísa? Gosto da Maísa Não, e dessa música? Mais ou menos Minha mãe não achava, mas é que tipo uma criancinha do Silvio Santos Tá cantando essas músicas É, na idade dela, né? Eu espero Mas quem tem luz própria sempre incomoda pessoas que vivem na escuridão MC Lan ou Cartano Veloso? Ah, uma coisa, pode ser os dois, né? Mas eu vou de Caetano, né? Você acha que é Caetano Veloso? Vamos Senhor, só entrego em suas mãos Eles ferem meu corpo, mas minha alma não Pois quem tem luz própria sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão 10 a 0 pra mim Oh, não, 10 a 0 não MC Lan é maquiavélico, que é uma música muito boa dele Que ele faz um rap e fala sobre, tipo, tudo Curtiu? Não 10 a 0 pra mim Assim minha mãe já perdeu Mas eu vou colocar mais uma música Quero ver se você vai aceitar Não quero sugar todo o seu leite MC Lan ou Caetano Veloso? Caetano Veloso É MC Lan, né? Não Foi, né? Não sei Eu ia estar em todos os estilos musicais que os cantores fazem pra comer gente É Caetano Veloso Tem como é bizarro, tipo, Caetano Veloso cantando Arrasado É lindo Como eu ganhei da minha mãe De 11 a 5 Minha mãe perdeu feio Eu queria chegar no 10, mas coloquei uma bônus Eu vou só colocar, tipo, minha mãe Agora você vai, tipo, dançar uma música no ensinamento Quem? Ah, você Perdão Não, eu não sei dançar Não vai dançar nenhuma música Não, você dança pra mim O que a pessoa que assistiu o vídeo tem que fazer, mãe? Tem que se inscrever no seu canal, né? Dá muitos likes Pra ter mais vídeos com quem? Com ele e comigo Fala, pessoal, se inscrever no canal Clica no botão aqui embaixo pra dar like E compartilha com seus amiguinhos Isso, compartilha com seus amiguinhos Pra ver que todas as músicas tem putaria A meta é de 5 mil likes Então, 5 mil likes 5 mil likes Combinado, amiguinhos? Então, tá bom Se vocês querem ver minha mãe de novo nesse canal Qual é a meta, mãe? 5 mil likes Ô, filho Quantas pessoas viram o nosso vídeo? Se você senta bem Como você colocou só 5 mil likes? E aí E aí Obrigado.